Mãezinha Mãezinha Hoje Jesus está dizendo assim Para mim e para você Não fique Preocupado com o que vamos comer Com o que vamos beber Com o que vamos vestir Porque o nosso Pai Que está no céu Sabe que você precisa de tudo isso É preciso resgatar a nossa harmonia Com Deus E com a sua proposta de vida boa Para todos nós Com saúde Com paz Com felicidade E é por isso que eu te convido A nos unirmos neste momento Em oração pela paz Principalmente Pela paz nas nossas famílias Quero rezar hoje por nossas famílias Vamos pedir Que o Senhor derrame as tuas bênçãos Sobre a sua casa Sobre os que todos os que nela vivem Que Ele nos livre das confusões Das brigas Das conteiras Peça para Jesus Cristo Erra no seu coração Cuida a tua cabeça Peça Que Jesus Cristo reine na sua casa Na sua família Peça Peça para Ele entrar em sua casa Hoje E fazer o milagre da paz Lembre-se Lembre-se É hora de recomeçar De renovar Comece já A apagar as páginas ruins Da sua vida A palavra de Deus Também nos lembra assim Não relembreis As coisas passadas As coisas antigas Porque Deus é um pai bondoso E uma perna mãe Ele é rico em misericórdia E o filho mais perverso Ele ama Porque Deus nos ama Ele nos fez para sermos felizes Nós somos filhos e filhas Amados e amadas de Deus Ele nos criou para vivermos bem E cuida de nós o tempo todo Então no silêncio do teu coração Assim Curvando a tua cabeça Com os olhos fechados Reze junto com o Padre Se no seu silêncio A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Senhor nosso Deus Maravilhoso e eterno Pai Divinai-vos abençoar Este teu filho Esta tua filha Este teu filho E esta tua filha Que pede paz na sua família Vem Jesus E traz a paz Para esta família agora Esta família Que só vive em confusão E discórdia E desunião Esta família Que só vive com o espírito Da fofoca Esta desordem Esta desordem Quebra Jesus Com esta maldição Com este espírito imundo Que derrama Jesus De caridade Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Que só vive em confusão Eu tenho um Deus Para acabar Esse é o meu Deus Que só vive em confusão Esse é o meu Deus Amém Vota a sua vida Jesus Amém